Bem-vindos ao B de Barbário, a gente vai falar sobre Herdeiras do Mar, da Marilyn Bratt e Grama, da Keon Suki Gendrikim. Bom pessoal, eu decidi fazer essa resenha conjunta, apesar de serem autoras diferentes, porque os dois livros abordam o mesmo momento histórico e algumas temáticas em comum, mas se utilizam de ferramentas diferentes da literatura e da contação de histórias para poder falar sobre esses assuntos e eu acho que essa comparação pode ser benéfica para mostrar um pouquinho o porquê em um livro as coisas funcionaram e no outro não e desenvolveram um pouquinho maiores com vocês. É importante dizer que o primeiro que eu li então foi o Herdeiras do Mar, dessa edição aqui da Paralela, com tradução da Júlia de Souza e eu fiz uma leitura coletiva com a Analu Bussular, do Livros e Mais, vou deixar a resenha da Analu aqui, como sempre, muito empolgada nos comentários fixados. E essa história aqui, ela vai ser dividida em dois momentos, a gente vai ter alternância de capítulos entre duas irmãs, a Hanna e a Amy. As duas ali são filhas de uma mulher, que é uma Arrênio, que basicamente é uma mergulhadora, uma tradição entre as mulheres da Coreia e elas não usam nenhum tipo de equipamento, são uma roupa leve para poder chegar mais longe, né, e ir lá mais no fundo do mar e elas pegam desde alimentos até conchas e pedras que são formadas no fundo do mar para poder trocar no mercado e conseguir o seu sustento. O pai das meninas é um pescador e dá a entender que ali não necessariamente que sejam militantes, mas são pessoas ali que estavam a favor da Coreia e vivem nesse momento histórico, que é o momento em que o Japão está conquistando muitos países ali ao seu redor, ele chega a conquistar parte da China, da Manchúria, parte das Coreias, então tem esse domínio nipônico reinando ali e um domínio bastante autoritário por meio desse imperador japonês. E aí o que acontece é que essas garotas então, essas duas irmãs, estão na praia com a mãe, a Hannah, que é a mais velha, está mergulhando já com a mãe e a Amy está ali então na faixa de areia observando as duas e esperando o retorno delas. Nisso a Hannah observa que está vindo um general japonês e ela sabe que esses generais cometiam sequestros contra coreanos e outras nacionalidades, então ela nada rapidamente em direção à faixa de areia para tentar impedir que a irmã dela seja vista por esse homem. Ela coloca a irmã para trás de umas pedras a tempo e ele a leva para ser uma mulher de conforto. A mulher de conforto nesse contexto asiático nada mais é do que uma escravidão sexual a qual as mulheres foram submetidas durante a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Sino-Japonesa por parte principalmente do governo do Japão e a ideia dessas casas de conforto e mulheres de conforto é que essas mulheres estariam à disposição do exército japonês e de todos os seus aliados para se confortarem após aquele momento de guerra. Era uma ideia de levantar a moral do exército. Esse nome é bastante complicado, né? Conforto, conforto para quem? Mas eu acho muito interessante algo que é debatido no grama e não aqui, que é a manutenção desse nome para falar disso, porque eu sou do tipo de pessoa que acredita que quando a gente higieniza alguns nomes, a gente acaba cometendo perdões também. Então se a gente não chamasse necessariamente de mulher de conforto e se referisse apenas como uma escravidão sexual, a gente esquece tudo que está embutido nesse termo, todo o machismo, todo o patriarcalismo da sociedade que está ali, toda a relação de utilização da mulher e aí principalmente das mulheres de classes mais baixas, principalmente das mulheres que são de outros países. Então é um preconceito e é uma violência que ela se dá não só do âmbito de gênero, mas também de classe e da xenofobia. E eu acho que é importante a manutenção desse termo para que a gente se lembre tudo que está envolvido nisso. E é isso também que aparentemente as mulheres de conforto que estão vivas até hoje, muitas delas ali na beira dos seus 90 anos, acreditam na Coreia e por isso a manutenção desse nome. E ela vai ser então levada até a Manchúria para servir de mulher de conforto, mas no caminho ela é violentada por esse homem que a levou da praia, e que é o general Marimoto, e é interessante porque o tempo todo ele reivindica o quanto ela é especial porque ela está tendo a sorte de estar perdendo a virgindade apenas para um deles, de ser ele que é tão limpo, que tem uma patente tão alta. Então tem todas essas problemáticas que são muito naturais desses espaços de violência e principalmente em meio à guerra, infelizmente são muito naturais. E a gente tem essa ida da Hannah para lá. Enquanto isso a Amy cresce com os pais, e é muito curioso porque esse tipo de história em que os caminhos se dividem, para mim, geralmente servem para mostrar como o lugar onde a pessoa deixou estar, nesse caso compulsoriamente, ele vai ter uma vida ideal. Quando na realidade o que a gente tem no espaço em que a Amy fica são outros tipos de violência. Porque a Amy vai ficar nesse espaço da Coreia em que está sendo atacado pelos japoneses, em que as vilas têm casas colocadas fogo, que a gente tem decapitação de pessoas. Então esse livro é bastante pesado, literalmente tem momentos em que a gente lê um capítulo com estupro e o capítulo seguinte com decapitação de pessoas. Então não é um livro fácil de ler por causa dessa enxurrada de violência que se dá nele. Mas existe um problema aqui, para mim principalmente, que é a forma como a Marilyn Bratt escolhe mostrar essas violências. Porque para mim ela faz algo que acaba tirando um pouco o peso da violência. Ela mostra mecanicamente esses estupros, ela mostra mecanicamente essa decapitação. E às vezes ela se esquece de falar do ser humano por trás da violência. No caso da decapitação, ela fala do ser humano. E é por isso que a decapitação me mexeu muito mais. Enquanto na questão dos estupros, ela acha que só a representação gráfica daquilo vale para mover o leitor. E eu não sei se todo leitor se move só pela representação gráfica. Não é o meu caso. Pelo contrário, eu fiquei muito incomodada com esse tipo de representação. Porque eu acho que foi mais uma camada de desumanização da Hannah nesse momento de representação. E a gente tem aqui também uma questão que eu acho bastante incomoda durante todo o livro. E que eu acho que se liga com o fato da Marilyn Bratt ser descendente de coreanos. Ou seja, ela tem todo esse conhecimento pela família. Mas ao mesmo tempo ela convive com estadunidenses desde pequena. Que é o fato de que ela escreve primariamente para um público estadunidense. Então quando ela vai falar das questões próprias da Coreia, ela fica explicando no livro. Então tem esse aposto condescendente que é Ah, e a comida tal, vírgula, um bolinho de arroz. É uma coisa que para mim me incomoda muito. Eu acho que a gente tem que expressar a nossa cultura. Ou expressar a cultura do local que a gente está escrevendo sobre. E que o leitor também precisa de uma buscativa no que ele achar conveniente descobrir e saber a respeito desse assunto. Isso me incomoda realmente. Isso me tira da leitura o tempo todo. Porque eu sinto que eu fui jogada numa página da Wikipedia. E a Marilyn Bratt faz isso com alguma frequência. Fica explicando para o leitor. Só que eu acho também que é essa própria explicação da Marilyn Bratt que faz com que o livro seja tão palatável para muitos leitores e tenha feito tanto sucesso. Porque muitas vezes eu vejo os leitores reclamando do contrário. Ah, mas eu não sei a história de Israel. Como que eu posso ler esse livro? Bom, a gente sabe a história dos Estados Unidos, né? Mesmo não sendo o nosso país. A gente escuta muitas histórias que não explicam a história com o H maiúsculo deles. E a gente aguenta e a gente suporta. Porque a gente tem um conhecimento prévio que vem da colonização. Então é até para mim um desrespeito com relação a outras culturas. Se negar a ler um livro porque isso vai precisar que você ativamente busque algo sobre ela. Que não seja dado, mastigado, numa papinha para a gente como leitor. E isso me incomoda aqui no livro da Marilyn Bratt. E aí depois a gente tem em vários momentos uma sucessão de acontecimentos catastróficos. E o que me incomoda principalmente é o fato de que todos esses acontecimentos vão se dar em torno da Hannah, principalmente. Porque a gente vai ter todas as violências possíveis, as mulheres de conforto, acontecendo com uma pessoa praticamente. Aqui no Grammy, eu vou falar mais disso mais para frente, é diferente. A gente tem os acontecimentos mais dispersos. Isso torna um pouco mais realista a história. Enquanto em Herdeiras do Mar a gente tem todos os acontecimentos ficando virando aquele desafio. Assim, ah, você sofreu aqui? Você quer ver sofrer mais? Você quer ver sofrer mais? Parece que a autora faz quase que isso com a gente. E aí tem um momento em que a personagem pensa em fugir da casa de conforto. Ela foge, o Marimoto pega ela no meio do caminho, leva ela para uma vila mongol. E aí, ali na vila mongol, ela não se comunica direito. Ela não sabe muito bem o consciente do que está acontecendo, do fato de ela ter sido uma mulher de conforto. Que foi raptada para essa mulher de conforto e depois raptada da casa de conforto. Então, ela não sabe assim, ela não estabelece esse contato. Ela tem medo, ela foi por muito tempo agredida nessa casa. Então, ela sabe que ela pode se agredir novamente, ela se recolhe. E aí ela acaba criando uma relação afetiva no silêncio mesmo com essas pessoas da casa. Que eu acho rápida demais para o quão afetiva ela se mostra mais para frente. Essa família vai, então, confrontar o Marimoto com relação a ela. Vai entrar na porrada. Depois eles acabam fazendo um acordo comercial. Ela se apaixona pelo garoto da família. E aí o garoto convence o pai a trocar a águia que ele tem por ela, pela liberdade dela. Só que tem um capítulo antes em que o Marimoto fala o quanto essa águia como um filho é uma coisa muito preciosa. É uma das maiores orgulhos da família. E me parece muito frágil a quebra dessa coisa por alguém que acabou de chegar. Então, tudo me parece muito exagerado, me parece muito novelesco e com muito pouca verossimilhança. Ainda tem um momento depois que o Marimoto acaba se confrontando com as tropas soviéticas que vêm para essa região no final da guerra. E ela é capturada por um soviético. E aí ela vai tretar com um soviético. Ela vai pegar uma arma. Tem um momento muito pouco verossímil. É a primeira arma de fogo que aparece no livro. E ela procura a trava quando ela atira. Ela procura a trava e não encontra. Eu não sei de onde ela tirou essa informação. Coisas básicas sobre ser mulher. Ela não sabia porque a mãe não contou. Mas onde está a trava da arma de fogo que ela nunca viu. Num momento em que, assim, não tem filme para a gente conhecer. Então, eu achei que esse livro, ele erra muito por colocar coisas demais na vida dessas personagens. Por colocar sentimentos, assim, muito rápidos. Por dar um final feliz. Eu acho que essa é uma escolha péssima da autora. Eu não acho que todos os romances históricos precisam acabar em desgraça. Mas o final feliz que é colocado aqui, pra mim, ele é pouco crível. Ele não é orgânico com o resto da história. E eu acho que isso poderia ter sido feito. Fora que existem algumas coisas na história pregressa, que eu acho meio estranhas da Hannah. Do tipo, ela fala o quanto a vida dela é medíocre, muitas vezes. Só que ela, quando mais nova, decide contar pra algumas garotas. Tem uma foto dela. Ela passa pra essas garotas a foto dela. E aí, anos depois, essas garotas vão perder a foto. Mas essa foto vai ser encontrada por historiadores. E a estátua das mulheres de conforto em homenagem vai ser feita em homenagem à Hannah por causa dessa foto encontrada. Então, assim, grandes coincidências do mundo. E maior ainda a coincidência. A Amy sabe que perdeu a sua irmã, não sabe muito bem o porquê. Mesmo na velhice, busca por ela. Eu gosto muito mais do arco da Amy aqui. E ela já tá bem velhinha, ela já tá bem doente. E ela vai nas manifestações de quarta-feira. Que são as manifestações que as mulheres coreanas e aliados fazem. Pra que o Japão e a Coreia, nos seus acordos internacionais, reparem essas mulheres. Que ainda estão vivas e vivendo nesses países, né? Então, ela vai buscar ver se encontra a irmã. E ela encontra a estátua. Ela reconhece essa estátua quando ela vê. Então, são muitas coincidências. É muito malabarismo no enredo pra poder fazer dar certo. Eu, infelizmente, não gostei de Ardeiras do Mar. Eu vou passar ele adiante. Eu só guardei ele aqui pra fazer essa resenha. E eu espero que eu não seja cancelada. Por isso que eu sei que muita gente aqui gosta desse livro na internet. E eu também queria comentar uma coisa que eu acho muito curiosa. Quando eu li A Palavra do Que Resta do Espírito Gardel, eu ouvi muita gente falando sobre como aquele livro era violento. E aí, eu não entendo as pessoas acharem esse livro violento. E esse aqui é um livro perfeito e maravilhoso. E aí, eu acho que tem duas questões que são muito importantes. O fato de ter o final feliz no Enredeiras do Mar muda a concepção do autor, do leitor, sobre o que ele estava vendo. Porque acaba de um jeito feliz. Então, meio que existe uma redenção. Que é uma coisa que eu não sou muito fã. Principalmente dessa forma. E tem um outro fator. Que é a questão do mecanismo da violência. E a palavra que resta, eu já fiz resenha. Vocês podem ver, vou deixar nos cards. A violência, ela vem muito acompanhada do sofrimento emocional. Do saber que está apanhando do pai, por exemplo. Então, não é só a dor física. Não é só o mecânico do bater. É tudo que está implícito no bater. E isso é debatido no livro. Aqui, não. Então, na verdade, eu acho que a violência que é mostrada na palavra que resta, ela tem um caráter mais humanizador. E isso dói mais na gente. E tudo bem doer. A literatura é desconfortável. A literatura, muitas vezes, vai doer. Mas aí, eu coloquei aqui um pouco para a gente falar desses parâmetros e dessas pesas e medidas que a gente coloca em algumas coisas. Que eu acho que, às vezes, perdem para um lado só. Grama tem outra proposta completamente. E eu gostei muito mais de Grama. Esse livro aqui, então, ele é publicado pela editora Pipocchi Nantin. E ele foi um presente da Mônica Giraldini que me acompanha aqui. Eu amei demais receber esse presente. E o livro conta com a tradução. Aí eu não sei como se pronuncia esse sobrenome, que é só HW. Então, Jai HW. E a autora aqui, ela se coloca no livro. O que eu achei bastante interessante, porque a gente não sabe muito bem o que ela foi fazer nesse lugar, quando ela começa a história. Mas ela se utiliza de um recurso que é muito comum do jornalismo atual, que é usar a própria entrevista e a própria facção do material como material. Então, a gente tem isso, por exemplo, no Ricardo e Vânia, que eu já resenhei aqui. A gente tem isso mesmo em outras plataformas, como o documentário Laertes, em que a Eliane Brum aparece entrevistando a Laertes, você pode assistir Netflix. E aí a gente tem, então, a Q1 indo para uma casa de partilha. A casa de partilha foi um lugar em que os governos decidiram criar para acolher as mulheres de conforto. Porque essas mulheres, e o que eu falei aqui no anterior é muito importante, elas são não só mulheres, não é só isso que a subalterniza na sociedade contemporânea. Elas são mulheres que são de países que na Ásia são consideradas etnias menos importantes, são pessoas de classes mais baixas. Então, são pessoas que, se já antes não tinham para onde ir o que comer, depois de uma violência dessa, de uma escravidão sexual, muito menos elas têm recursos e modos de obter o mínimo para uma convivência. Então, a Q1 vai para essa casa de partilha e ela se encontra ali com a Oksun, que já é uma mulher que no começo a gente vê e depois isso vai retornar, ela já participou de um programa na Coreia que se chama Em Busca de Casas e Pessoas, que teve em 96, 97 um episódio de Mulheres de Conforto. É um programa que ele já faz, é tipo aquele de volta para a minha terra, ele ajuda as pessoas a encontrarem parentes perdidos, mas teve um episódio que foi específico ajudando essas mulheres de conforto a encontrarem esses parentes perdidos. Então, a Oksun já tinha participado desse programa, a gente vai retomar isso lá no final dessa resenha. E aí, a Q1 se encontra com a Oksun e elas começam a conversar sobre isso, começam a vir uma entrevista e a gente tem nesse quadrinho tantos momentos presentes dela já ali em 2010, 2015, sendo entrevistada e no passado, contando toda a história dela ali perto da década de 30, 40, principalmente, onde começa. E ela conta a história, então, de que ela era uma garota de 15 anos, que queria muito para a escola, mas não podia porque ela era uma garota, então isso não era uma prioridade. A prioridade é que ela ficasse em casa e cuidasse dos irmãos. Ela tinha três irmãos mais novos, então parte deles ia com os pais trabalhar, parte ficava com ela em casa e os pais não tinham condições alguma. Ainda tudo piora quando o pai machuca as costas de uma forma pesada e não consegue fazer trabalhos braçais. Então, ele fica em casa, mas não pode cuidar das crianças. E aí, ela fica em casa, mas também faz trabalhos fora. A mãe trabalha fora para tentar trazer alimento. E quando elas comem, é sempre muito pouco. Ela fala aqui de fazer sopa de feijão para poder fazer render o feijão. Ela fala de arrancar lascas de árvore para fazer sopa. Então, é realmente uma situação bastante precária, que aqui me lembrou muito o livro As Últimas Testemunhas da Especial Ana Alexievich, que eu também já resenhei aqui no canal. E aí, a gente tem um momento em que essa família decide colocar a menina para adoção. E a gente descobre depois no pós-fácil de grama que essa adoção era uma prática muito comum naquele momento histórico, que na verdade era dar a criança para um outro espaço. E aí, eu não entendi exatamente se essa prática implicava ou não o recebimento de algum dinheiro por parte dos pais. Se os pais recebiam, se era quase que uma venda da criança, ou se era realmente quase que uma doação. E a ideia da mãe, o que é mostrado aqui, pelo menos, é que a mãe tem essa ideia para que não só eles tenham uma boca a menos para alimentar em casa, mas também para que essa filha dela possa comer. E como ela convence a filha dela aí? Ela diz que se ela for trabalhar nesse restaurante, ela vai poder estudar. E ela vai, e ela descobre que, na verdade, ela vai ser utilizada para trabalhos domésticos. Então, primeiro, ela tem uma escravidão de trabalho, depois ela vai sendo movida para outros espaços, porque ela é bastante, assim, teimosa no sentido de querer voltar para casa. Ela reivindica muito isso. E é muito interessante, porque no livro da Marilyn Bratch, também tem muito isso de querer voltar para casa, e lá tem muito essa questão de ter orgulho de serenâneo. Então, tem um orgulho da tradição que está sempre presente, né? Um orgulho da família. Eu acho que isso é uma característica bastante comum dos povos asiáticos, né? Do respeito à família e essas hierarquias. E elas estão apresentadas nos dois. Mais para frente, a gente vai vendo que ela vai sendo modificada, vai indo para lugares, começa a ir para restaurantes que contam ali com dançarinas, com prostitutas, e aí já são, não são trabalhadoras escravizadas sexualmente, né? São só trabalhadoras sexuais mesmo, mas que é um ambiente que uma criança não deveria estar percorrendo. E criança, eu falo criança aqui, ela tem 15 anos, mas é que ela é representada bem pequenininha, ela fala que ela era baixinha. então dá sempre essa impressão da criança o tempo todo, até que tem um momento em que ela é sequestrada num caminho que ela está fazendo e ela é levada para uma casa de conforto. E aqui, essa casa de conforto dela é muito mais perto de onde ela estava do que, por exemplo, no Herdeiras do Mar, em que ela vai até a Manchúria. Mas, no primeiro momento, quando ela tem coragem para fugir, ela descobre toda a propriedade em que ela está está cercada, de cerca elétrica, assim, eu achei bem pesado, eu nem sabia, eu não tinha muita noção de quando que a cerca elétrica foi criada, eu fiquei meio tipo, nossa, desde essa época já. E ela não foge por causa disso, ela até encontra um corpo perto de uma das cercas quando ela vai tentar procurar de noite um espaço para fugir. E depois, ela é movida para uma segunda casa de conforto, e aí nessa casa não tem cerca, mas também ela olha ao redor e não sabe para onde ir. então, como é que ela vai fugir sem comida, sem nada, por tanto tempo, sem saber o caminho, sem saber se vai se pegando no caminho, porque ela está do lado de um aeroporto, da base ali, então todo mundo que vive naqueles arredores são do exército nipônico, ninguém vai ajudar ela, então ela desiste. E ela vai contando para essa autora que ela chegava a atender num único dia de final de semana de 30 a 40 homens do exército japonês. E aí ela vai contar para a gente que ela contraiu o sífilis, que o tratamento dela com o sífilis acabou tornando ela estéreo, que é uma coisa que ela carrega para o resto do livro. Depois ela acaba contando para a gente como que se forma a família dela de uma forma bastante não convencional, mas o que eu gosto, principalmente em grama, em contraposição ao herdeira, são duas coisas. Por ser um relato, a própria personagem principal acaba por omitir alguns detalhes, porque são vergonhosos, porque trazem feridas, e isso facilita com que a gente entenda que é por isso que a gente não está vendo e a gente respeite a narrativa, mas a gente não deixe de ver o sofrimento que ela está tendo ali. E depois, a gente tem vários momentos em que as violências não precisam ser exatamente ditas. A própria negação do contar ou o modo como a personagem muda a história mostra o quanto aquilo foi forte e grave, a própria repetição de algumas questões em contraposição ao que eu falei do mecanicismo do Herdeiras do Mar. Existem alguns momentos aqui no grama em que existe uma forçação de barra, na minha opinião, da autora de perguntar se a Oksum nunca se apaixonou por um daqueles homens. E aí a Oksum acaba contando duas histórias, uma de um homem que mora ali por perto e que deixa comida para ela e que ela se encontra à noite, mas que depois some e depois ela conta a história de um dos homens do exército, que era um homem voluntário do exército, que promete voltar para buscá-lo e não volta e ela reitera sempre que não importa o que se passasse e eles eram sempre os mesmos. Então eles sempre a abandonavam, tem sempre esse abandono. Então para ela não importa. E eu acho ruim porque tudo bem a autora perguntar, mas ela mostra para a gente ela perguntando mais de uma vez. Então assim, se isso já não é orgânico da personagem, também não é a se perguntar. Porque para mim é uma tentativa de romantizar um momento que não tem espaço para a romantização. Que é o que acontece um pouco em Herdeiras também. Tem um momento em que eles fogem juntos e aí tem essa coisa do homem que é violento que estuprou ela mas que se apaixonou. Não é paixão. É obsessão. É desejo de poder sobre o corpo do outro. Não é paixão. Qualquer coisa menos paixão. E aqui tem um pouco disso também. Só que eu acho que isso acabou se redimindo para a minha narrativa pela resposta que a Oxum dá. Como a Oxum sabe que eu não é amor eu acho que isso me redimiu um pouco essa parte da história para mim. Que é diferente do que aconteceu no Herdeiras. e aí a gente tem toda essa história sendo contada depois quando tem a libertação o fim dessa guerra as mulheres não sabem elas são abandonadas também e aí ela se casa e aí o marido abandona ela ela se casa de novo e esse marido é o cólatra aí ela vai morar na rua ela vai tem muita história que é sensacional e o que eu acho que é muito válido nessa história que acaba dando uma raiz de credibilidade é o fato de quando a autora vai perguntando algumas coisas para o Oxum a gente tem várias vezes ela dizendo olha comigo isso não aconteceu mas tem amigas que ah sim tinham pessoas que engravidavam uma amiga minha e tal então ela conta a história de outras mulheres porque é realmente impossível que tudo que aconteceu durante esse período histórico tenha acontecido com uma única pessoa apesar de que várias delas sofreram várias violências só que essa distribuição acaba fazendo com que seja mais crível eu chamo isso um pouco de a síndrome do romance histórico megalomaníaco quando acontece que o personagem tem que passar por exatamente tudo que aconteceu naquela época ele não pode passar em colo e por nada e aqui no Grama a gente tem uma ponderação um pouco melhor disso depois a gente tem também a questão do reencontro familiar que pra mim a oposição aqui entre Grama e Herdeiras é muito significativa no Herdeiras a gente tem o tempo todo a Hannah falando que ela é uma rênio e sendo sabe orgulhosa dessa coisa dessa tradição só que eu acho que em alguns momentos chega a beirar a Broadway assim né o Hollywood umas frases de efeitos de uma criança que tá morrendo de medo que não faz nenhum sentido e que quer reivindicar essa ancestralidade dela a qualquer custo me parece muito pouco verossímil enquanto aqui ela fala várias vezes ela pede ela implora ela promete não denunciar ela promete não voltar lá ela troca de tudo pra poder voltar pra casa da família dela ela fala isso várias vezes e aqui a gente tem então esse retorno pra casa que aí é o momento que volta pra esse programa de TV e ela conta pra gente que ela encontrou a família e que a família não lidou bem com o fato de ela ter sido mulher de conforto que é uma questão cultural né que não compreende que assim a princípio a gente já tem o tabu contra a prostituição e depois da prostituição a prostituição às vezes ela é por uma escolha às vezes ela é por necessidade mas a escravidão sexual é sempre contra a vontade da pessoa tanto é que ou elas eram sequestradas ou elas eram enganadas que é a mesma coisa no tráfico de pessoas que é falar assim ah eu tenho um trabalho numa história de tal e leva a pessoa e aí prende ela ela não pode fazer nada e os familiares dela mesmo conscientes de que não foi uma escolha tem esse problema com ela também tem um momento em que ela conta a história dela e os irmãos que eram muito novos na época dizem que a mãe dela a mãe deles nunca teria vendido ela nunca teria colocado ela pra adoção e aí já se torna mais um empecilho da criação desses laços e depois ela também descobre que mesmo entre os irmãos eles não têm uma boa convivência e ela acaba preferindo se afastar e ficando próximo então mais da família desse último marido que é o marido alcoólatra e que ele tinha dois filhos quando ela foi morar com ele e ela cria esse vínculo com os filhos tanto que ela fala que ela gostaria de ir pra China e morar com o seu filho e a Nora no Ardeiras do Mar o que me incomoda é que depois de toda essa verborragia da ancestralidade do orgulho ela decide que ela nunca mais ia ver a família então ela coloca essa questão moral de uma forma muito forte e eu entendo que exista todo um preconceito da sociedade a própria Oksu mostra pra gente na história real que não necessariamente encontrar a família é uma boa coisa mas no caso aqui da Hanna o que me incomoda é que eu acho que essa justificativa ela é muito jogada ela é muito deixada pode ser que uma mulher em sua plena consciência decidisse não ir pra família pra não passar essa vergonha mas ela tava tão fragilizada esse momento em que ela se vê finalmente livre ela não querer voltar pra família isso foi algo que eu não comprei muito bem na história isso me incomodou bastante e falando em incômodos talvez tenha um dos meus maiores incômodos aqui no grama que eu até vi o vídeo da Aline Aime e concordo em partes com ela e adendo tipo concordo em coisas que ela disse e quero acrescentar tem um momento aqui no final em que a gente vê a Keon Suki Gendrikim a autora falando desse processo de ter que entregar das datas prazo e tudo mais o que eu não acho necessariamente ruim mas fica aqui muito implícito que ela tá muito preocupada com a publicação desse livro porque ela quer contar essa história mas também mostra um pouco do desinteresse dela pela pessoa a Utsum porque ela diz com todas as palavras que ela nunca mais visitou a Utsum e isso me parece bastante errado bastante ruim mesmo como jornalista e eu entendo que às vezes é impossível você manter esse contato com a pessoa e depois que foi lançado o livro eu vi que tem vídeos na internet das duas falando sobre história e tudo mais mas o jeito como ela coloca aqui me pareceu bastante insensível assim como eu acho muito curioso que o livro tem aqui na orelha da Jacket tem alguns comentários e tem uma ativista pela paz e tudo mais e a autora trabalhou com essas pessoas que estão ligadas a movimentos sociais a essas questões e inclusive eu tinha que mostrar o livro sem a Jacket aqui tem a Utsum jovem e aqui a Utsum senhora eu acho lindíssimo esse livro sem a Jacket apesar de a Jacket ser bonita e aí é curioso porque a Utsum expressa a vontade dela de morar na China com o filho e a Nora e aí a Kiyonsuki vai com essa professora pra China pra poder pesquisar coisas pra colocar na HQ e volta e publica e tipo eu fiquei me perguntando assim ela não tinha dinheiro pra passagem a Utsum mas a Gendry Kim tinha sabe e eu fico me perguntando o quanto essa relação precisa ser frágil pra que nada seja articulado pra que essa mulher vá morar com a família dela sendo que é o maior desejo dela numa idade já avançada da vida sabe enquanto ela tá nessa casa de partilha fica muito evidente pra gente enquanto leitor que o único objetivo dessa mulher já que não pode morar com a família é ter esse ressarcimento social então acontece da gente ver dois momentos ali em que ela fala sobre a falta de políticas dos governos da Coreia e do Japão pra dar uma melhor condição de vida pra essas mulheres e até o próprio reconhecimento público desse acontecimento que é bastante precário e tem um outro momento em que ela cita que ela ganhou uma roupa mais chique um kimono mais chique quando ela foi pra Alemanha e aqui no Herdeiras do Mar também tem um momento em que ela fala acho que no pós-fácil que houve uma grande denúncia mundial que partiu da Alemanha com relação a essas mulheres de conforto porque por muitos anos elas ficaram silenciadas sem poder então falar realmente sobre o que elas sofreram então tem essa questão do apagamento que vem muito do fato da Coreia ser subalternizada no grama também tem um momento em que eles falam das vítimas de Mishimi Nagasaki e falam do quão pouco se fala das vítimas de outros países que estavam no Japão na época então é bastante complexo o que acontece aqui e a Oksum acaba se tornando uma militante muito aguerrida talvez muito porque o que ela poderia e queria estar vivendo não acontece e aí eu acho meio estranho principalmente porque a gente não está falando de um trabalho só de registro histórico mas a gente está falando de um trabalho que está ligado a ativistas pela paz então eu não acho que seria maléfico que elas fizessem algum projeto para levar ao Oksum para morar com a sua família mas críticas à parte eu gostei muito de Grama eu acho que ele tem muito mais qualidades do que defeitos eu acho que essa questão da insensibilidade da jornalista é o que mais me pega eu acho os desenhos belíssimos todos em preto e branco o quanto ela coloca essa paisagem da Coreia o tempo todo esses espaços vazios que permitem que a gente reflita um pouco sobre as histórias eu acho que é uma HQ importantíssima de ser lida vale muito a pena e existe um momento no final em que a gente descobre porque se chama Grama a autora vai fazer ali uma homenagem dizendo que a Grama mesmo pisada mesmo com o tempo ruim ela cresce e aqui eu acho que é possível fazer uma leitura muito romântica dessa descrição de Grama e é uma leitura que eu não gosto que é de falar olha essas mulheres suportaram tudo eu não gosto de ver dessa forma eu gosto de pensar na questão da Grama por ser essa folhagem que é tão comum então mostra pra gente que não é uma mulher forte resistindo porque ela é especial é a resistência que está inerente a todas essas mulheres as que sobreviveram ou não porque tem partes da Grama que não nascem de novo aqui a gente fala uma hora no Grama fala sobre mulheres que se suicidavam e a Ok Sun diz que ela não se suicidou porque ela já não vivia há muito tempo então não necessariamente nascem mas eu gosto dessa ideia da persistência da Grama de nascer no sentido de que não serão esquecidas e não deixaram te reivindicar o que merecem sabe elas estarão pra sempre florescendo no jardim da história da Coreia e do Japão por mais que isso incomode quem quer higienizar quem quer passar o asfalto ali essas gramas vão continuar crescendo e aí eu acho que isso não é uma romantização mas é uma visão até talvez realista de uma ideia de um conjunto de pessoas que estão unidas por um motivo infelizmente causado por uma violência mas ainda assim reunidas que podem exigir que podem cumprir essas barreiras bom pessoal é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo eu sei que ficou longo mas eu precisava falar um pouco melhor sobre eles porque eu sei que principalmente Herdeiras mas o Grama também foi amplamente debatido aqui no booktube e eu sei que a minha opinião no Herdeiras é completamente contrária ao que a maior parte da galera acha no Grama tinha algumas críticas que eu não tinha visto ser feitas outras como eu disse que eu já tinha visto e concordo e endosso aqui mas pra isso eu preciso de um tempo principalmente porque falar de um livro ou de uma região que eu pouco leio e pouco conheço exige um pouco mais de cuidado da minha parte e eu queria ter certeza que eu fiz isso então muito obrigada Mônica por esse presente eu adorei a leitura obrigada mesmo obrigada a todo mundo que chegou até aqui ao final comigo agradeço ainda mais se você deixar o seu joinha e se você clicar na bolinha com o meu rosto que vai ter aqui caso você não seja inscrito para se inscrever no canal e receber mais vídeos que eu faço é isso um beijo e até a próxima e aí e aí E aí